Olá rapaziada, aqui é o Adilson Zirad, DJ Adilson, tô em casa hoje, tô de boa, tô no APEI aqui na Cantareira, hoje é dia 24 de outubro de 2021, são duas horas da tarde, e de tempo chuvoso, hein, tempo chuvoso. Vamos falar aí da sapatilha, todo mundo sabe que, quer dizer, todo mundo sabe, olha aí, já tô dando uma de, tô pagando de doido, né. Pra quem já sabe do meu canal, pra quem conhece o canal aí de Adilson, Adilson Zirad, fala de diversas coisas do meu cotidiano, na realidade eu nem me preocupo que todo mundo tem que saber disso, tem gente que não tá nem se lixando pra isso. Na realidade, eu gosto de filmar, gosto de marcar momentos, e gosto de falar de tênis, de vários assuntos, mas tênis é da hora, né. Até porque eu vivi uma infância que era uma beleza, não tinha nem condições de comer, imagina se poderia ter um tênis, né. E hoje, não é que eu tô esnobando, que eu tô cheio de condições de ter um tênis, mas dá pra ter um acesso. E eu vou falar do tênis ABS. Tênis ABS é um tênis fabricado no Brasil, exportado pra alguns países, e esse tênis já foi e voltou pra minha mão três vezes. Acredite se quiser, esse tênis foi e voltou pra minha mão três vezes. Passei pro DJ Osmar Farias, tava passando por uma dificuldade em 2014, e ele pegou e comprou esse tênis, depois me presenteou de volta. E depois eu vendi ele pro Carlos, japonês colecionador de tênis, e fiz uma troca com o Lecox Sportif, entre o lote de tênis veio novamente o ABS Vintage, esse aqui ó, olha, olha aí. Tênis macio, da hora, muito legal. Um tênis que é uma sapatilha, né, sapatilha é tênis, né, muito confortável, legal pra dirigir, não dá desconforto no pé. Bem casual mesmo, é um casual tranquilo. Tem alguns tênis na internet que tá escrito casual, só que às vezes incomoda o pé, tem costura por dentro que machuca o pé, não é muito legal. É isso aí, sapatilhas ABS, pior que não fabrica mais, existe a fábrica, eles tão fabricando agora, parece que o Rainha, o Rainha Futsal, né, mas eu pelo menos vi esse tênis aqui sendo divulgado na fábrica ABS. Que soro. E é isso aí, o momento agora foi pra sapatilha ABS, vou mostrar de novo aqui ó. Essa sapatilha eu comprei em Manaus, eu estava hospedado no hotel Taj Mahal, e eu vi essa sapatilha à venda lá, eu vi na realidade todo mundo usando essa sapatilha, eu olhei assim, tem uma praça bem grande, e todo mundo com essa sapatilha no pé, inacreditável. E ela custava baratinho na época, acho que 30 reais. E eu marquei, ia comprar uma vermelha, uma branca, uma azul e essa amarela. Não sei, loucura, comprei só essa aqui, deveria ter comprado mais. E a grana até que tinha na mão, mas não sei, vacilo, né, agora já era. Nunca mais vi pra vender nem na internet. Um abraço a todos, momento Adilson Zirad, DJ Adilson, sapatilhas ABS. Se esse vídeo chegar aí na fabricante, ó, fabrica que vai te dar bem, viu, porque muita gente pede. Valeu!